Ah, isso tá... um tédio. Pelos esquilinhos, já tá na hora de fazer amigos? Não estamos nem perto do nosso alvo. É outra nave! Escaneando o cruzador. Há duas crianças a bordo. Na verdade, as duas parecem ser a equipe inteira. A gente é meio incompreendido. Vocês parecem muito legais. Ei, a gente ia dar uma festa da pizza. O que acham de algumas pizzas? Legal! Eu não como pizza desde o café. Engraçado, no planeta deles a pizza parece crianças da Terra.